Ei mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, futuro é de vocês Ei mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, vocês sabem viver Ei mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, o mundo é de vocês Ei mundo jovem, mundo jovem, livre pra viver Como pode o homem viver, esquecer o futuro Sabe que ele planta hoje e amanhã os jovens que colherão os frutos Visão poder, fama, lucro, dinheiro sujo é inútil Sabedoria é bem melhor do que isso tudo, é o nosso escudo Pra gente mudar o mundo é só estar junto, não é pedir muito Basta ceder um pouco, respeitar o outro, amar em dobro e ser justo Na lembrança é infância, inocência de criança é esperança É tempo de mudança, confiança Ei, mundo jovem, mundo jovem, futuro é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem, vocês sabem viver Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, o mundo é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem, livre pra viver Homem de pouca fé, reclamam daquilo disso Se sentem sozinhos, mas nunca evitam fazer inimigos Dê exemplo aos seus filhos, a vida é como é Ensine-os a não enfrentar e se desviar dos conflitos Todos têm dentro de si um pouco de herói e um pouco de covarde Pra se desculpar, enfim, é preciso ter muita coragem Nunca é tarde, quem tem atitude e força de vontade faz sua parte Não é um covarde Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem Futuro é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem Livre pra viver Mundo jovem Quem não quer viver a liberdade de um jovem Quem não quer viver sem preocupar-se com a morte Então não ignore O mundo chora quando chove Só você não vê E insiste em perder sua juventude Está dentro de você sua virtude É poder escolher Então mude pelo bem Não seja rude Mude pelo bem Mude Ei, mundo jovem, mundo jovem Futuro é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem Ei, mundo jovem Vocês sabem viver Ei, mundo jovem, mundo jovem O mundo jovem O mundo é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem Livre pra viver Mude jovem, já vem Ei, mundo jovem 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 Obrigado.